Fala pessoal, todos bem-vindos aí. Hoje nós preparamos esse tanque aqui, né? Essas barras aí. Improviso, né? Vou dar uma trabalhada com eles aí. Vamos estar usando um tipo defensivo nele aí que não pode usar nos outros tanques, né? Aí ele é só os outros cartões, beleza. Aí colocamos aí os tipos aí. Doze binques em cada lado. Mais três com o quadro central falado. E aí pessoal, tanque em dois mil litros. Terminamos agora de fazer a finalização dele aí, né? As gambiarras estão valendo. Aí tem que a gente usar o próprio V, que ali a gente faz o V. Aí ele tem que usar. A pressão dele ainda está... Está abaixo a pressão, que é só para teste, né? Aí vamos estar... Vamos aumentar mais um pouco a pressão dele no instante. Mas se você for ver, vamos ver. Vamos ver uma deriva lá onde vai ficar aqui, ó. Ali a rotação está a mil sete centímetros de rotação. Não precisa ser mais que isso, não. Deve dar teste mesmo. Baixou a rotação. Mas vocês podem ver, ó. Lembrando, pessoal, que é só água, tá? Não é produto, não. Só água mesmo. Aí o rapaz agora vai estar fazendo um teste ali. Para saber quantos ele está caindo. Um minuto em cada dia que desce. Vamos fazer o teste ali. A rotação fica em torno de... 1.000, 1.400, 1.500. Vamos fazer o teste ali para ver quantos minutos está caindo. 1.500 a rotação. Perfeito, hein? A rotação acabou. Ele está com o cronômico aqui. Marcando aí. Não sei se vocês conseguem ver aí. É. Mas vamos ver, hein? Qualquer um minuto aí vai dar quase... Opa. Vamos lá. Está pronto? Então, pessoal. 900 ml. 400 ml. 37 segundos. 37 segundos. Então, pessoal, é... A margem de erro aí é de 0,1%. Mas... Está perfeito. Sol de bola, hein? O tratorzinho está ali. Que é o 75, é? Tá bom? Aí, pessoal. Antes a gente passava nos outros tanques. A gente entra com o trator, com o carreador. Agora não. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos esquecer o carreador. E vamos entrar... São seis linhas de cada lado aqui, né? Seis linhas de... Do trânsito de melancê. Nós vamos entrar na terceira. Nós vamos estar pegando... Treze linhas para lá. Treze linhas para cá. Entendeu? É interessante, pessoal. Muito bom. Nós vamos subir aqui, ó. Pegar todo esse matinho aí, igual vocês estão vendo aí. Né? O matinho está chegando aí. Nós vamos pegar todos eles. Aqui já foram feitas as aplicações... De eliminar essa planta aqui. Então, aqui tem uma raminho. Um tipo de ramagem aí, ó. Já foi feita a aplicação. Ela já não tem mais resistência. Então, pessoal. Tudo que eu tenho por hoje é isso. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Cor do sol aí, ó. Show de bola, né?